Simbora, signo de Ares, leitura de tarô para o signo de Ares, sol, lua, ascendente, Vênus e Júpiter. A sua leitura intuitiva, amores de minha vida. A sua leitura atemporal. Simbora entrar nessa energia, vou aceitar, tá? Nessa energia linda, linda, linda que é a sua. Amores de minha vida, vocês estão se sentindo mal por alguma coisa, mas vocês vão ter oportunidade de refazer isso, viu? De consertar, de arrumar, isso vai dar certo novamente, você vai tentar mais uma vez, já tem dia e hora marcado. Já tem o momento ideal, já tem o momento certo, tá? E vai dar muito certo agora, nessa vez, viu? Eu vejo uma melancolia e duas pessoas preocupadas conversando. Mas eu juro para vocês que eu não tenho essa sensação de que são vocês. Porque eu não vejo vocês preocupados, eu vejo vocês se sentindo abandonados. Aqui, se alguém deixou você só ou vai deixar você só, essa pessoa começou a se preocupar e se entristecer. Vocês estão vendo aqui, né? Essa pessoa começou a se preocupar e se entristecer, tá? É uma pessoa que se ela pudesse voltar atrás no que ela disse, ela voltaria. Viu? Obrigada, Domi. Caso ela não consiga voltar atrás, ela vai tentar fazer algo para deixar você confortável, sabe? Vai tentar fazer algo para deixar você bem. Um grupo de pessoas, teve gente que fez isso para atingir vocês e se atingiu. Eu vou fazer isso para eu perturbar ela um pouquinho, mas quem ficou perturbado foi eu, entendeu? É mais ou menos assim. Eu vou fazer desse jeitinho aqui, porque assim eu quero ver se ela não vai ficar mal, mas quem acabou ficando mal foi a pessoa. Eu vou fazer assim para ele me dar valor, mas a pessoa se arrependeu, eu não queria fazer desse jeito, tá? Mais ou menos isso. Justiça, quem está com problema na justiça, causa ganha e você festeja, tá? Ah, Fê, eu não estou com problema na justiça, mas eu estou querendo alguma coisa aqui de documento, de casa, de carro, documentação, tá? Alguma coisa relacionada a documento, tá super certo. Eu vejo alguém passando por uma grande transformação, sabe? Aqui tem alguém que vai se chegar até você. Então assim, essa pessoa vai falar com você, está pensando em falar com você. Ele ou ela está indo falar com você. Mas para essa pessoa falar com você, ela realmente precisa passar por uma grande transformação na vida dela. Não sei se é orgulho que essa pessoa tem, cheirosinho, sabe? Não sei se é porque a pessoa disse que não ia mais falar com você, que não ia mais lhe procurar, entendeu? E essa pessoa se arrependeu. Não sei, amores de minha vida. Mas eu estou vendo alguém aqui muito rápido vindo falar com você e você gostando, tá? Você gostando bastante, viu? Alguém tentou pegar você aí no momento que você estava fragilizada. E essa pessoa queria trazer você de volta para algo. Então um exemplo. Ah, eu saí do emprego. E aí eu estava desempregada, mas eu saí do emprego porque o emprego não era bom. Eu saí do emprego porque o emprego não era legal. Aí eu não consegui um emprego novo. E aí a pessoa está lá. Volta, menina. Mas o emprego não era bom. Pegando você numa fase fragilizada para que você retorne para algo que não era bom para você. Cuidado com esse povo, ó. Pegando você em um momento de raiva, de chateação, porque essa pessoa pode ser que ela sabia que você estava assim, né? Chateado, com raiva, viu? Porém esse momento vai passar. É uma fase. Você vai ter encontros. Você vai ter abertura de caminhos. Se você está procurando uma casa, já viu uma casa aqui, ó, pertinho de onde você está hoje. Se você está procurando uma casa para morar, tem uma casa pertinho de você que vai dar certo. Não tem uma não, tem duas. Ah, Fê, eu estou querendo uma casa no bairro. Eu vi uma, só que aquela ali não está dando para mim. Naquele mesmo bairro tem mais duas casas. E você vai dar certo. Ó, vai ter movimentação. Procura, tá? Por você. Gente, aqui o sol fala para mim sobre você ter clareza das coisas, dos assuntos, da vida. Amores de minha vida, tu já se inscreveu no canal? Se inscreve aí no canal, curte, comenta, compartilha. Você tendo clareza das coisas, sabe? Você tendo oportunidades, alguns de vocês vendo formas de ganhar um dinheirinho a mais, né? Começando a ganhar a mais, rendendo aí no trabalho. Tem gente aqui que vai fazer o valor da comissão duas vezes mais, a partir de agora. A sua comissão pode ser que o seu salário não chegue a ser duas vezes mais, tá? Tem gente que vai ser o salário. Agora, tem gente aqui que vai ser a comissão. A sua comissão vai ser duas vezes mais. Duas vezes mais a sua comissão, viu? Anjo guardião, você não está sozinho. Por mais que na leitura apareceu o eremita, o solitário do tarô, a solitária do tarô, você não anda só. Você não está só. A espiritualidade está falando para você, signo de Ares, você está guardado e protegido. Mas você não está só. Se você está no meio de uma multidão e você sente que está faltando alguém, a maioria das vezes, a gente vai ser muito sincero agora, a maioria das vezes quando a gente sente sol, mesmo estando com a família, com os parentes, com os amigos, é porque chegou o momento da gente ter alguém do nosso lado. Eu fico me coçando, gente. Me coçando, me coçando com a rendinha da blusa. E olha que a blusa é boazinha, viu? É de uma renda boa. Quando você se sente só no meio de um monte de gente, no meio de um monte de amigos e você está com aquela sensação, aquele mal-estar, aquele negócio, eu não estou me sentindo bem, eu estou muito só, estou me sentindo muito só, o que acontece? Você está sentindo falta de um companheiro, de uma companheira, de um amor. Não quer dizer que você está só. Tem pessoas em volta de você. Você está sentindo falta de um amor. A espiritualidade está falando, signo de Ares, você não está só. Você não é sozinho no mundo. Você não está só. E até nos momentos que você que está aqui, se sentindo realmente que eu realmente estou sem minha família, estou em algum local, estou muito só, estou sem ninguém, estou morando sozinha, estou morando sozinho, você não anda só. Seu guardião, seu anjo da guarda está sempre com você. Vai ter muitos momentos de paz, tá? Paz espiritual, né? Terceiro olho desbloqueado, viu? E equilíbrio na vida de você. No fundo do deck, o comerciante. Pode ir, quem trabalha com comércio, com vendas, comissão, tá? Fê, se eu faço muita produtividade também, eu ganho uma bonificação, pode ir, porque vai ser duas vezes mais, tá bom? A partir de agora, até 20, 30 dias, vai ser duas vezes mais, tá? Bora lá para a área. Gucci, Gucci, igual sozinha. Love is a ire. Hoje nós vamos ver o que o ser de luz pensa sobre você, tá? O que ele ou ela pensa, o que ele está pensando esses dias. São quatro dias após o próximo vídeo, então eu vou pegar o pensamento dessa pessoa nesses quatro dias. Vocês que estão em uma relação, o que essa pessoa está pensando, né? O que que vocês estão, o que que essa pessoa está pensando? Ela está pensando que ela vai ficar com você. Mesmo que deixou você decepcionado com ela, mesmo que fez alguma coisa com que você se sentisse extremamente mal, se sentiu só, está se sentindo largado. Não tem gente aqui que, poxa, eu estou me sentindo tão mal, estou me sentindo tão só, estou me sentindo largado. Nem minha roupa, essa pessoa elogia mais se eu estou bonita, se eu não estou, sabe? Tem gente que está nessa situação, porém essa pessoa está agindo com esperteza. Ela queria realmente isso. Que você se sentisse abandonado, que você se sentisse só. Não sei se você já fez isso com ele ou ela. A pessoa, ela pode ter agido de esperteza até inconsciente. É tipo assim, poxa, ela está me deixando só, então eu vou deixar só, mas não para prejudicar. Tanto que vocês, essa pessoa está se sentindo mal também. Porque, ó, tentou fazer alguma coisa com vocês, deixou vocês mal e também vai se sentir mal, viu? Agora, tem um grupo pequeno que aí você já conhece, né? Você está num relacionamento, está aqui, mas não percebeu ainda que essa pessoa é tóxica. Aí sim, aí essa pessoa usou de esperteza, viu? De inteligência. Você que está num relacionamento tóxico, você está assim, ó. Você já está diferente. Sozinho eu não fico. Presa dentro de casa eu não vou ficar, tá? Se você quiser sair, você sai, mas eu não vou ficar presa dentro de casa, eu não vou ficar sozinha, eu não vou fazer isso, eu não vou fazer aquilo. Ou pode ser a pessoa que está com você. Você está querendo reconstruir a vida com a pessoa? Você está querendo chamar essa pessoa de volta? Você está querendo fazer alguma coisa com essa pessoa e a pessoa está presa? Eu não fico, né? Presa eu não fico. Não vou ficar presa, não vou ficar presa em você, não vou ficar isso, não vou ficar aquilo. Mas deixa eu te falar uma coisa. Essa pessoa quer. A pessoa tóxica, ela pode dizer que ela não vai ficar presa, que ela não vai ficar presa em você, que tal. Mas ela quer. Você vai ver. Ela só é diferente de você. Fala o que não sente. Você fala o que sente e a pessoa fala o que não sente. Viu? Vocês que estão em uma relação de triângulo amoroso, eu vejo que você passou por alguma situação difícil, nervosa, nervosos, né? A pessoa está lá de boa, você vai ver essa pessoa com a roupa clara esses dias, ou uma roupa branca, tá? Está de boa, está sussa, está sossegado. Só que o que ele ou ela não sabe é que você passou nervosinho esses dias. Porque essa pessoa está achando que você é feliz do lado de outra pessoa. Então você que está no triângulo amoroso, a pessoa está vendo você feliz do lado de outra pessoa, e está meio assim, estou na paz, estou na minha, mas por dentro eu estou lhe odiando por causa disso. Vocês do triângulo amoroso, vocês foram para uma festa, vocês vão para uma festa, essa pessoa vai ficar com raiva porque você vai estar nesse ambiente, tá? Ou você vai estar com os amigos festejando, alegre e feliz. Vocês que estão afastados, a pessoa está triste, conversando com um amigo, não está vendo saída, não está vendo solução. Vocês estão pensativos em outras coisas. Vocês estão pensando assim na casa nova, nas coisas novas que vão precisar arrumar, naquilo que vocês vão precisar consertar na vida de vocês, e alguns de vocês estão até pensando na volta dessa pessoa que vai voltar porque está triste, está deprimido, está deprimida, tá? Ficou extremamente triste, extremamente triste, viu? Você que tem crânche, epaquera, o crânche está ali, gente, não sabe o que faz, não sei o que eu faço. Não sei mais o que eu faço, eu faço tudo errado. Essa pessoa, ela deixa tudo transbordar, tudo, mas com você, ela está ali. Sabe aquela panela, ela é uma panela de pressão, é isso, é. A panela normal, quando está fervendo, que vai transbordar, a gente não vê? A gente vê, não vê? A panela de pressão, não. Quando a gente vê, já explode. Essa pessoa está para explodir. Ela está para explodir. Mas o porquê, gente? Porque é uma pessoa que lida com seus próprios conflitos. Aqui tem gente que essa pessoa olhou, olhou, olhou e não achou uma roupa para vestir. E não saiu com você. Ó, encerrou o encontro. Ó para isso, gente. A morte e o encontro. Encerrou o encontro. Porque não sabia o que fazer, o que falar, o que vestir, o que dizer. Embolou todo, embolou todo. Meteu uma desculpa e se arrependeu. Tá? Então, vocês aí que não saíram com o crunch, com o paquera, porque essa pessoa achou que não tinha nem roupa para sair com você, ou que não tinha dinheiro, que isso daqui não era bom. Eu nem vejo a pessoa sem dinheiro, gente. Não é nem que a pessoa não tinha dinheiro para comprar roupa, entendeu? É que eu não sei se foi pego de surpresa, foi naquele momento. Por quê? Porque vocês terão dois encontros. Dois encontros. E pode ser muito ainda nesses 20 dias, tá? Ainda nesses 20 dias, viu? Dois encontros aqui, tá? Tem gente que vai ter um encontro e logo em seguida já vai marcar o outro. Por isso que vai ter dois encontros rápidos. Dois encontros rápidos. Você que está solteiro, você está triste. Você se decepcionou. Você passou por alguma situação que você ficou extremamente sentindo vazio, sabe? Eu me senti mal, eu estava com aquilo dali, aquilo dali foi grandão no meu coração. Eu me senti extremamente mal. Mas, amores de minha vida, vai haver, sim, movimentações, tá? Tem pessoas que vão ressuscitar do passado atrás de você. Pode ser amigos e amigas te chamando para sair, sim. Movimentação. Vai haver movimentação para você sair, para você, sabe? Sair dessa bad, dessa tristeza. Tem uma pessoa de olho em você. Você vai escutar uma música dessa pessoa. Essa pessoa vai postar uma música, vai cantar uma música. Você vai escutar uma música, tá? Vocês que estão aqui assistindo o Signo de Áries, porque você gosta do Signo de Áries. O Signo de Áries está retado com você. Mas a sua cara de felicidade vai fazer o Signo de Áries ficar bem. Então, o Signo de Áries não está bem com você, não. Está retado, tá? Só que eu vejo aqui que vocês vão... Vocês vão chegar para o Signo de Áries todo contente, todo feliz. falando coisas boas, trazendo boas notícias, tá? Com quem nunca é nada, com quem nunca fez nada, nunca te fiz nada. Domi, eu acho que bateu aqui em casa. Dá uma olhada, Diana, bota para mim. Com quem nunca é nada, nunca fiz nada, nunca te fiz nenhum mal, sabe? O que eu fiz de você de errado? E pode até ser, gente. Não vou dizer que não é, tá? E tudo fica bem, viu? Só que assim, o Signo de Áries vai ficar com aquela cara, né? Não, não sei, sabe? Mas por dentro vai estar feliz, viu? A cobra. A cobra, nessa energia, fala de cura, tá? É tempo de trocar de pele, é tempo de mudar. Não é tempo de ficar igual mais, é tempo de trocar realmente. A cobra, ela realmente, ela fica ali num cantinho quietinho. Eu já vi embaixo de um pau na roça. Ela ficou ali não sei quanto tempo. Quando eu vi a cobra saindo debaixo do pau, a pele dela estava lá. Não sei quanto tempo que ela fica. Mas ela estava escondidinha debaixo de um pau, assim, na roça, bem escondida. Quando a cobra saiu de lá, que a gente levantou o pau ali para ver se tinha filhote, que às vezes ela sai porque está com medo, coagida, né? Eu falei, vamos levantar para a gente ver se tem filhote, se tem alguma coisa, se tem mais cobra, vai saber, né? Quando a gente levantou, gente, a pele dela estava lá. A bicha saiu linda. A bicha saiu maravilhosa. Aquela pele dela ficou toda antiga, sabe? Eu nunca tinha visto. Parece uma sanfoninha, assim, ó. Peguei aquela pelezinha, parece uma sanfoninha. Então, assim, eu tenho gente aqui que até as rugas não vai ficar tão visível mais. A expressão de tristeza que está no rosto não vai mais ficar tão visível, porque vai embora. Isso é energia, é sua alma triste, sua alma sentindo um vazio, se sentindo só. A cobra está falando e o anjo da guarda está falando. Você não anda só. As coisas em sua volta vão mudar e até você vai mudar fisicamente, viu? Beijo, cheiro, gratidão, te amo, te amo, te amo. Até a próxima.